Oi gente, tudo bem? Poltronas aqui para mais um vídeo no canal. Bom, essa semana saiu a notícia de que a Japan Airlines investiu 10 milhões de dólares numa parceria com a Boom Technology. Pra quem não conhece, a Boom é uma empresa startup estadunidense que pretende fazer um avião que é como se fosse o sucessor do Concorde, um supersônico. Ele terá a capacidade de levar 55 passageiros à velocidade de mate 2.2, que são 1.262 nós ou 2.337 km por hora. Ele vai ser um trijato, ou seja, terá 3 motores. Além de ser mais rápido que o Concorde, as passagens aéreas também serão mais baratas. Os preços serão parecidos com os que temos atualmente em viagens da classe executiva. E o primeiro voo do avião está marcado para 2025. Com o investimento, a companhia aérea japonesa é a segunda a investir no projeto. Atrás somente da Virgin Atlantic, uma companhia aérea inglesa. Também terá a opção de compra de 20 jatos supersônicos. A JAL pretende usar os aviões em rotas entre Tóquio e a costa oeste dos Estados Unidos da América e o Canadá. Então agora é aguardar para ver a continuidade do projeto. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha sido bem informativo e vocês tenham gostado. Se tiver alguma pergunta ou sugestão é só deixá-la nos comentários, que eu vou responder sempre quando conseguir. Então é isso, até o próximo vídeo.